Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de GTA Online pra vocês aqui gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã de hoje, dia 27 de outubro, beleza? 27 de outubro aí a gente tá trazendo as localizações diárias aqui do evento dos traficantes Ganvan e OVNIs, né? E também o do naufrágio aqui pra vocês, então se vocês curtem vídeos assim, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? E sem mais delongas, já bora aí pra primeira localização aqui do primeiro traficante, gente. A gente traz todos os dias as localizações dos três traficantes, que é um evento aqui do GTA Online, onde todos os dias ele muda de localização, né? E o primeiro traficante já tá aqui, ó, na saídinha aqui de Paleto. Se você vir por aqui, ó, tô aqui em sessão por convite, vai ficar mais fácil. Vem aqui ao próximo a essa estátua aqui, ó, tá vendo? Que é aquela estátua grande ali, ó, na entrada aqui do teleférico, né? Aqui de Paleto. Vou abrir aqui o mapa, vou mostrar aqui pra vocês a localização, tá? Ele tá bem aqui em Paleto Forest, Procópio Promedate, tá? Bem aqui, nessa localização, você vai estar encontrando aí o primeiro traficante, que é aquela mulher que tá bem aqui, ó, só você chegar aqui e vender seus produtos. Lembrando que pra você vender seus produtos, é necessário você ter os esquemas, né? Pra você poder vender aí seus produtos pra ela. Essa aqui é a primeira traficante, ela ali, né? Tá bem ali naquele localzinho ali, ó, tá? Só você chegar e vender seus produtos pra ela. Já a segunda localização, galera, a gente já tá indo pra lá. Eu vou estar falando aqui pra vocês também já, claro, né, mano? Deixa aquele likezão pra fortalecer. Bora lá na segunda localização. Já a segunda localização, pessoal, tá aqui próximo ao Mar Alamo, né? Essa lá, baía que tem aqui. Pra você chegar, ó, já apareceu aqui, ó. Tá mostrando ali. Vou pegar logo esse atalhozinho aqui, ó. Ai, que ruim. É esse carinha que tá bem aqui, ó. Só você chegar aqui, ó. Esse aqui é o segundo traficante. Só você chegar aqui e vender seus esquemas pra ele. Tá abrindo aqui no mapa a localização precisa dele. É bem aqui, ó. Ó, vem aqui, ó. Na entrada desse pier aqui do Mar Alamo, beleza? E, galerinha, entrando essa semana no jogo aqui no GTA Online, você vai tá pegando aí essa máscara aqui que eu tô usando, tá? Que é uma máscara muito da hora, mano, tá? Pra você entrar, você ir lá na loja de máscara que você desbloqueia ela, beleza? Então, é bem simples pra você pegar ela. Se você quer colocar no traje do Franklin, assim também, né? A máscara, o chapéu, nesse traje aqui, que não é possível colocar, tá? Só você ver aí. Tem um vídeo aqui que eu já gravei, mostrando como é que coloca aqui. Vai tá aí no card. E bora lá pra terceira localização aí do terceiro traficante. Bora. Já o terceiro traficante, moçada, vai tá aqui. Aqui na usina elétrica de Palm Taylor, que é essa usina que eu tô chegando aqui. É só você entrar aqui, tá? Eu tô chegando aqui nela. Tem uma blitz aqui. Olha, que louco. Foi mal aí, guardinha. Eita, caraca, acho que vai dar polícia. Não, deu não. É só você vir aqui, já apareceu no meu mapa, ó. Ele tá aqui embaixo. Esse aqui, ele fica aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o carinha, tá? É aqui que você vai tá vendendo aí seus produtos pra esse mano aqui, tá? Esse mexicano aqui, ó. Se você chegar aqui, vender seus produtos aí pra ele. A localização precisa dele tá aqui, como eu disse, no Marálamo. Você vai tá encontrando ele, beleza? Então, deixa o like aí se essas localizações te agiu aí todos os dias pra você vender seus produtos. Muita gente, às vezes, me pergunta também. Ah, compensa vender os produtos pra ele, ao invés de vender os esquemas? Mano, se você estiver passando pelo local, você para aqui e faz uma vendazinha, entendeu? Ou seja, ganha seus de 200, 300 contos, beleza? Bora aí, então, pra localização agora da Ganvan aqui no GTA Online pra data de hoje também, beleza? Ele vai tá bem aqui, tá? Aqui, ó. Vai tá bem aqui nesse ponto aqui que você vai tá encontrando a Ganvan. Se você chegar aqui e acontecer isso que aconteceu aqui comigo, a Ganvan não aparecer aqui, não tem problema, mano. É só você pegar, trocar de sessão. Você tem aqui, ó. Encontrar a nova sessão. Pode ser por convite e ela vai tá aparecendo aí, beleza? Se ela não estiver nesse lado aqui, ela pode ser que esteja do outro lado lá, tá? Mas ela vai aparecer bem aqui mesmo nesse local. Tá? Vamos ver aqui, eu troquei, ó. Apareceu ela, viu? Isso porque eu tava em sessão por convite mesmo, se ela não tinha aparecido. Aí eu troquei de sessão e ela aparece, beleza? E aí é só você chegar aqui e comprar aí as suas armas. Pra essa semana a gente tem chave inglesa, destruidor de lares, o finalizador. Arauto Infernal, Carabina de Serviço, Fusil Pesado, Taco de Baseball, Cassetete e SMG Tática. E a localização da Ganvan, olha aí como eu falei. Você vem aqui pelo cassino, é mais fácil, né? Você pega aqui, vem por essa ruazinha aqui e chega aqui nela aqui, tá? Eu, como eu tava do outro lado, eu vim logo por aqui, ó. Porque eu saí aqui da usina elétrica, passei pela montanha e vim pra cá, tá? Porque eu vim lá da terceira localização dos traficantes, beleza? Curtiu a localização? Já deixa aquele likezinho, beleza? Galerinha, eu já tinha parado de gravar aqui todas as localizações, mas resolvi trazer esse adendo aqui. Porque a Ganvan também apareceu aqui pra mim na data de hoje, aqui na placa, tá? Na placa de Vinewood, tá? Então se ela não aparecer nessa localização que eu mostrei agora há pouco, que foi bem aqui, tá? Aqui, você troca de sessão e ela não apareceu aqui, ela continuou sem aparecer, você dá um pulinho bem aqui, tá? E aí pode ser que ela apareça aqui também, no topo do pezinho aqui da placa, tá? Da placa de Vinewood. Aqui também aparece um disco voador, tá? Só que o meu desapareceu e eu tava atrás do disco voador e acabou que spawnou a Ganvan aqui, tá? Beleza? Então pode ser que ela apareça aqui também, beleza? Então segue o vídeo. Vamos lá então agora, galera, pra localização do baú do Naufrágio e depois a localização dos OVNIs, né? Lembrando que os OVNIs estão aparecendo a partir das 6 horas da tarde. Ah, então já tá quase, faltam 2 horas aqui no jogo. Bora lá pra localização do baú do Naufrágio pra data de hoje. Já o baú do Naufrágio de hoje, galera, vai estar aqui no Rio Zancudo, aqui perto do Monte Josias, mais ou menos, ó, o Monte Josias, aqui ó, o Rio Zancudo aqui, passando aqui do lado. Só você vir aqui, já vou estar abrindo o insert em um mapa, você vai descer por aqui, passa por aqui mesmo. Desce desse caminhozinho aqui, ó, vem aqui, tá? O baú do Naufrágio aqui, próximo aqui do Rio Zancudo. Esse aqui é o Rio Zancudo, né? Que passa aqui atrás ali do Forte Zancudo. Você vem aqui e aqui tá o baú, né? Tá vendo que a localização precisa dele, ó. Vem aqui nesse local. Aqui tá a pista do Travel, o Rio Zancudo tá aqui, tá? Só você vir por aqui por dentro que fica mais fácil, tá? Você pode pegar até esse ponto de referência aqui, ó, a última equipe sobrevente número 18. Você vai estar encontrando bem aqui, ó, nesse ponto. Também tem essa entradinha aqui, ó, você pode descer aqui, ó, e vir aqui, ó. Você vai estar encontrando aqui o baú do Naufrágio. O baú do Naufrágio, galera, você ganha 2.525 mil dólares, desbloqueia o traje da fronteira se for o sétimo baú que você pega, e ganha ainda mais de 2.500 de RP, mano. Beleza? Fácil, fácil, né? Esse baú do Naufrágio ajuda muito você subir aí o seu level, beleza? Dá conta. E agora vamos esperar anoitecer aqui pra gente poder mostrar onde é que tá os OVNIs hoje, tá? São 4 OVNIs, tá? Na data de hoje. Já vou adiantando aqui pra vocês. E assim que eles aparecem aqui, eu já vou estar mostrando aqui pra vocês também. Beleza, galerinha? Já anoiteceu. Eu tô aqui já na cidade pra mostrar pra vocês o que é localização dos registros voadores. O primeiro vai estar aqui em cima da faculdade ali, tá? É aquele ali, tá? Caso você ainda não tenha tirado a foto, você ainda vai poder, eu acho, tirar a foto dele. Se não me engano, eu acho que eu ainda não tirei a foto desse aqui. Deixa eu verificar se vai dar de tirar. Eu tirei aqui a foto. Ó, apareceu enviar para o Ômega porque eu ainda não tinha tirado. Se eu já tivesse tirado foto dessa localização, não seria possível enviar para o Ômega, tá? Esse primeiro disco voador, ele vai estar bem aqui, tá? Esse primeiro óbvio, bem em cima disso aqui. É importante que você não chegue muito próximo dele. Porque se você chegar próximo, ele vai desaparecer. E aí, só depois de um tempo que ele vai voltar a tornar a aparecer. Tá? Então, esse aqui é o primeiro, ó. Tá ali em cima da faculdade. Daqui você já consegue tirar a foto dele. O segundo já está lá, ó. Naquele ponto ali. A gente vai estar indo lá perto dele pra mostrar pra vocês ali onde que está o segundo. Beleza, meu? Ó, olha lá onde que está o segundo, tá? Então, o primeiro está ali em cima da faculdade. Esse aqui é o segundo. Vou tirar a foto. Porque esse aqui eu ainda não tinha tirado a foto dele também. Então, já posso tirar a foto dele aqui. Ó, enviar para o Ômega, apareceu. Beleza? Esse aqui eu já vou usar pra fazer a capa aqui do vídeo também. Então, já deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Esse aqui é o segundo. Tá? Vamos abrir aqui no mapa pra mostrar aqui pra vocês, ó. Ele está aqui em cima disso aqui, ó, tá? Aqui você vai estar encontrando o segundo. Beleza? E o terceiro, galerinha, vai estar aqui. Tá? No Monte Rondantui. Aqui na placa, tá? Opa, não posso chegar muito perto. Porque se chegar muito perto, ó, começou a chear. Vamos ver se afastar, porque senão o descovador vai sumir, ó. Sumiu, cara. Sumiu. Ele estava aqui em cima, ó. Em cima dessa placa aqui, ó. Só que eu me aproximei muito, ele sumiu. Tá? Esse aqui seria o terceiro. E aí eu tenho que esperar um tempo pra ele aparecer de novo. Ou me afastar pra ele aparecer novamente. Ai, cara, ai. Esse local aqui, mano, tá muito ruim pra tirar foto. Vou ler porque tá muito em cima, ó. Ali tá o segundo. O terceiro vai estar aqui na placa. Só que ele desapareceu. Beleza? Então vamos lá já no quarto lá pra mostrar pra vocês. O quarto vai estar aqui. É só você vir aqui no cassino. Aqui nessa pista aqui de corrida do cassino. Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Pista de corrida do cassino. Ele vai estar aparecendo bem aqui, ó. Mas mesmo nessa região aqui. Então o que você faz? Daqui você já consegue tirar foto, tá? Como ele ainda não tinha aparecido pra mim. Esse aqui também eu vou conseguir tirar. Esse aqui é o quarto. Tá? Ó lá, ó. Tirar foto. Ainda não tinha aparecido pra mim. Então eu já enviei. Beleza? Tá? Esse é o quarto aqui. E o quinto e o último, tá? Depois eu vou voltar lá pra tirar foto do outro. Ó, o quinto tá lá, ó. Lá atrás do... Coisa ali, ó. Tá vendo? Um vai aparecer lá em cima da placa de Vanewood lá. Vai aparecer um também. Beleza? Mas tá fácil, mano. É só você... Já adoeceu. Você consegue localizar eles todos, tá? Então o... O quinto. Ele vai estar atrás desse aqui. Lá por trás, né? Desse aqui, tá? Ele tá aqui. Vai estar aqui atrás aqui. É só você vir pra cá, ó. Pra essa localização aqui. Mais ou menos que você já consegue visualizar ele. Chegando aqui naquela localização que eu marquei ali, ó. Tá aqui ele, ó. Ele tá ali em cima daquele... Aquele trem ali. Deixa eu ver o que é aquele ali mesmo aqui, ó. Ele vai estar em cima disso aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui, ó. Que é o Anuse. Ele tá em cima da Anuse ali. Você vai estar encontrando. Esse aqui eu também acho que eu ainda não tirei foto dele. Eu vou tirar foto dele aqui também. Eu acho que eu não tirei. É, exatamente. Não tirei. Pronto. Aí só tá faltando agora pra mim. De cima da placa lá de Vinewood. Deixa eu tentar ir lá novamente. Ver se eu já peguei ele. Espero que minha moto vou chegar lá perto. Lá pra gente ver se eu já tirei dele também. Beleza? Então são cinco OVNIs na data de hoje. Beleza? Galerinha, demorou pra caramba. Mas apareceu aqui, ó. De novo. Olha lá em cima da placa de Vinewood, tá? Então agora é só. Você não pode chegar muito perto. Porque se você chegar perto vai acontecer o que aconteceu comigo. Ele sumir. Ah, então vou tirar já a foto aqui dele. E enviar pra ele. Demorou, mano. Demorou. Mas ainda apareceu no mesmo dia, tá? Aqui do jogo. Prontinho. Enviado a foto. Lembrando que eles vão ficar até as seis horas da manhã, tá? Olha lá. Já passou um pouquinho das seis. Até as sete, se não me engano. Olha ali já apareceu um. Já vai sumir esse aqui. Sumiu já. Pronto. Às seis e trinta. Acho que eles ficam. Já sumiu. E aí ele não aparece novamente. Aí você tem que esperar o outro dia de novo. Pra ele poder aparecer, ó. Já sumiu todos. Beleza? Então, galera. É isso. Valeu aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like só pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.